E aí, pessoal? Hoje o dia começou bem legal, dia 10, dia de aniversário de namoro meu e da Débora. A gente já é casado, mas a gente muitas vezes comemora todo dia 10. E tava tudo legal, o dia a gente tava feliz, não tinha muitos planos, a gente planejou de ver o Homem-Aranha, que a gente tá indo agora. E aí, no fim do dia, recebemos um e-mail muito legal. A gente acabou de receber um e-mail, mais ou menos uma hora atrás. Nós dois fomos aprovados, a Yumi vai estar com o stand dela da Avila, os bonequinhos vão estar lá pela primeira vez num evento fodão, assim. E eu vou estar lá também no artista, né, cada um com a sua mesa. Vai ser muito foda, vai ser muito massa. E a gente encontra vocês lá. Então hoje o dia já tava massa, ficou melhor ainda. E agora a gente vai assistir o Homem-Aranha. Depois a gente conta como que foi. A velocidade de quem digita é pra avisar todo mundo que foi aprovado na CCXP. Antes do filme a gente vai jantar e a Yumi vai comer uma coisa muito diferente. Gente, o que que você vai comer? Baked potato. Vamos lá, de novo. Gente, acho que eu dei minha cedera pra propriedade do bacon. Baked potato. Olha as plubi aí, ó. Vai pedir igual da outra vez? Oi, gente. Boa noite. Oi? Leio, mais uma vez aqui no espaço do baked potato comendo outra coisa. E a Yumi lá pedindo ir em algum lugar. Ah, tá ali. Da outra vez que eu tava comendo aqui, uma moça, uma moça atendente falou que não era pra eu deixar, que eu podia comer, mas não era pra eu deixar a bandeja aqui. E ainda assim ficou toda daninhando quando eu comi com o Taco Bell. Agora eu tô aqui com o McDonald's. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Tomara que não. Eu aguentei esperar a Débora, eu tô com muita fome. E a batata dela tá demorando demais. Tô comendo um Big Mac aqui. Tá muito bom. Mais nova artista do Artista Alley da CCXP. É isso aí. O que que é a novidade de hoje da comida? Uau. Baked potato. Ah, na verdade, eu tô sempre peço. Estrogonove com requeijão e bacon. Muito, muito, muito foda esse filme. Muito bom. Bom, a gente já tentou gravar dentro do cinema, mas a vontade de fazer xixi tava demais. E aí o que você achou do filme, homem? Achei muito bom. Muito divertido. Ó, pra mim é o filme mais história em quadrinho, assim, da Marvel. Porque quem conhece o Homem-Aranha sabe o que vai acontecer. Porque tudo ele já fez, principalmente nas HQs do Steve Ditko, da história toda do mistério. Mas ainda assim tá muito foda. Tá muito, muito massa. E acho que entra pro meu segundo filme favorito do Homem-Aranha. E a cena depois dos créditos, as duas, são muito boas. A primeira, a primeira é melhor. Mas é muito, muito foda. A segunda é muito importante. A segunda é muito importante pra você entender direito. Sim. Porque senão você sai do cinema meio... Nem tanto, nem tanto. Ai, eu sei, eu falei, eu pensei, hum, tem boicura aí. Não, mas a primeira cena... Mas eu tenho, tem boicura aí. A primeira cena, logo que o filme acaba, você quase queria estar dentro do cinema. É muito, muito massa. Então é isso, a gente agora... A Yumi, a ficha dela ainda não caiu, da CCXP. E a gente vai voltar pra casa agora, porque ainda tem que trabalhar. Gente, eu recebi uma mensagem no Instagram de um cara que viu... Não sei se foi o último vídeo ou o penúltimo vídeo, falando... Essa blusa de novo... Ó, quando você trabalha em casa, você tem três roupas. Porque você não precisa sair e mostrar pros outros. E a Débora falou que eu preciso comprar roupa pra aparecer no YouTube. Eu não vou fazer isso, não. Então se você se acostuma com essa blusa amarela, é assim que vai ser. Mas, ué, vida de YouTuber é assim. Não é não, né? Por isso, ó, se alguma marca quiser patrocinar a gente, Pra ficar mais belos, né amor? A gente tá recebendo patrocina. Eu adoro minhas roupas, então tô de boa. Mas patrocina a Yumi, então, que pelo jeito ela quer roupa. E o iPad de hoje ficou o dia todo mandando o vídeo de hoje, que teve 17 minutos, foi muito longo. E ficava dando pau. Eu tive que mudar a qualidade de 4K pra 1080. Então agora o iPad tá aqui, ó, morto, carregando. Então, eu não tenho escolha a não ser, né, como não tem como trabalhar. Eu não tenho escolha a não ser jogar o Tomb Raider, que eu não sei onde tá. Onde está aí, ó. Então eu vou jogar. Deixei instalando no dia que a gente chegou. Tá bom, meu? Eu vou mostrar um pouquinho de como que é o jogo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou trabalhar um pouco agora, já joguei, vou trabalhar um pouco antes de dormir. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, não deixa de se inscrever no canal, dá um like no vídeo, comenta e lembra que se você quiser que eu avalie seu portfólio, deixa o link aí nos comentários que eu vou fazendo o vídeo avaliando. Valeu, gente. Até mais. E aí 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 E aí